Sem ti, louvado seja o nosso Deus e a nossa eterna gratidão àqueles que de pronto atenderam ao nosso convite, ao nosso apelo, de tão somente nos ajudar com o transporte para que pudéssemos chegar a Parnamirim e o Rio Grande do Norte. Esse grupo de pessoas da nossa história também serão protagonistas da nossa história. E queremos aqui, em nome de toda a oitava região, em nome da Missão Alagoas, a Igreja Advertis no sétimo dia, agradecer a pessoa do nosso prefeito eleito, Júnior Belezes, que quando procurado, vive aliado, nos atendeu. E hoje, Júnior, estamos aqui para dizer a você, em nome de todos, a Missão Alagoas, a oitava região, e nosso muito obrigado a você, ao nosso vereador Manuel Vizias, que de pronto, também marcou a reunião, fez todo o entrosamento, e aqui estamos hoje, ao passo de entrar nos ônibus, e onde gostou? posição, posição para o voto, voto! Oitava região, a lei dos desbravadores ordena-me... Igreja, a emoção marginal, o público realmente é a parte de meu coração, Obrigado, meu povo! Não quero consciência ali, sem problemas com o conhecimento, mandar por uma perícia na casa de Deus, de sempre um grande coração, que ama o seu bar! Esse foi o nosso coordenador Pedro Que esteve conosco nesse exato momento Quero convidar também o nosso secretário de Infância e Juventude Nathan Lins, que também já fez parte dos clubes desbravadores Já fez parte do Rei Celeste Inclusive ele está com a camisa do Campuri Inabalável Ao qual ele esteve presente, participando ali junto com o Rei Celeste Nathan Boa noite, desbravadores Que momento muito lindo Nós estamos aqui hoje Junto com vocês Realmente fico muito emocionado Viver-los aqui presente Vivendo essa história junto com os clubes desbravadores Como Deus falou, já fez parte do Clube Rede Celeste Já participei de 12 campeões da Unel Em 2010, na Cidade Real, em 2017, Inabalável E tenho certeza, para aqueles que vão pela primeira vez Que é uma aventura, que é um momento muito inesquecível Vocês não vão esquecer da experiência aqui na Pará Muito obrigado Muito bem, meu secretário de Infância e Juventude Eu quero também convidar a fazer neste momento a fala Ele que também já fez parte do Rei do Celeste Foi diretor do Rei do Celeste do Campuri em 2010 Ele esteve lá, presente, também na Cidade de Parnamirim Ele que hoje é vereador, né, no terceiro mandato aqui em nossa cidade Graças a Deus, né, está aqui conosco O nosso vereador, Manuel Messias Pessoal, boa noite a todos e a todas Um momento muito gratificante Estou muito feliz Muito emocionado E eu quero aqui, prefeito eleito Júlio Menezes Primeira-Dama Alain Abraçar todos os pais Todos os líderes E a toda a comunidade Toda a sociedade palmarina E aqui, cada clube Nossa capital, cada diretor Abraça seu desenvolvador Ame mais ele do que você já amou Porque eu sei que é amor Ninguém ganha nada Financeiramente Para fazer isso Isso é coisa de amor mesmo Entendeu? Eu vivi isso há mais de 20 anos da minha vida Entendeu? Mais de 20 anos Cuidando de cada uma Criança que chegava No Rei do Celeste Ou na região ou distrito Por onde nós passamos E hoje é um sumo realizado Graças a Deus Graças a vocês Mas também nós precisamos agradecer A prefeitura da nossa cidade Na pessoa do Quim E na pessoa do Júnior Então, Deus abençoe cada um de vocês Façam o melhor Obedeçam os conselheiros Obedeçam ao diretor A direção de cada clube E com certeza Com certeza Os resultados positivos Vocês trarão para nós Muito obrigado pela confiança E Deus abençoe a todos E agora ele O homem que fez história O homem que vai entrar no Guinness O homem que fez história Na cidade de Meus Palmares O povo acreditou Foram quase 24 mil votos Na história do homem que o homem trabalha Quem trabalha, confia Se você confia Pensou em quem? Pensou no Rochinho Então vem ele Vem com a gente Que está aqui Desde as 18 horas Esperando com vocês Conosco O nosso prefeito eleito Júnior 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 Boa noite a todos E a todas Primeiro também agradecer a Deus Por estarmos aqui Também é uma honra Pele Ter recebido o seu convite Você sabe que sempre Tem portas abertas Para fazer políticas públicas Eu sempre disse Que política patinária Nós fazemos Foi o momento certo Eu sempre disse, Manuel Vicente, toda a minha andada durante esses 40 dias, doutor Danilo, da eleição, que política passa e a cidade vinda. E a gente tem que fazer porque as coisas não protejam. Então eu desejo sorte, uma boa viagem a cada um de vocês, parabenizar os pais de cada um de vocês, que a gente sabe o sacrifício que cada pai fez, para cada criança também ir para esse evento. Dizer a vocês sorte, que vocês possam realmente aprender, fazer novas amizades, mas votar de lá o coração cheio de alegria, de paz e de amor, para que a gente possa aqui viver uma vida melhor. E assim, que o viagem em paz, volte em paz, vamos com Deus, volte com Deus, e que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de vocês, para que vocês possam realmente ir lá, aprender cada dia mais, e valorizar, valorize esse momento que vocês têm, valorize os pais que vocês têm, valorize as pessoas que vão orientar vocês, porque nós só sabemos o valor disso, nem o futuro mais próximo. Então, parabéns, contem sempre comigo, um grande abraço, que vocês têm. Por isso, o homem é conhecido com o Magno de Ouro, o homem trabalha, o homem é assim, o homem é humilde, o homem é trabalhador, o homem é do povo, e aqui está conosco hoje, trazendo, né, essa fala linda, e quer falar de novo, não para não. Rapaz, esqueci de cumprimentar aqui o secretário da Juventude, nação, o secretário Néu, o seu pretendente Janil, que faz parte dessa parte, desse governo. Então, vocês também, eu parabenizo, agradeço a vocês por estar aí, também, na juventude. Pois é, boa, aí, graças a Deus, teremos um prefeito que tem um olhar também pela causa da criança e do adolescente, dentro dos clubes de destravadores, dos amigos. Pai amado, graças te damos por todas as bênçãos. Muito obrigado pelo privilégio que o senhor nos concede, que nós contabilizarmos a nossa vida, mais um evento, para a honra e glória de Cristo Jesus. Pai, nós estamos a caminho de Natal. E nós entregamos a nossa vida nas coisas, Pai. Use de misericórdia para contar aos nós. Esteja, Pai, no comando de cada ônibus, que o teu santo espírito esteja usindo cada motorista, esteja com a parte mecânica desses carros, que nada não aconteça. Vibra-nos dos acidentes, da estrada, dos maus motoristas, dos perigos, enfim, dos demônios do asfalto. Os nossos filhos, aqui em Rio de Janeiro de Palmas, eles estão representando cada família que compõe esta cidade. Um, dois, três, Maranata! Um, dois, três! Amém! Graças a Deus! Valeu, prefeito, presidente! Aqui, eu sou o secretário Natal, o superintendente Janilson, muito obrigado, o secretário Léo Bastos. Meu velho, eu sou o 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 velho, para que a gente não possa partir. Presença também do caminho. Valeu, Everton! Grande lideração da base grande. Amém! Amém! O que é isso? O que é isso?